Conta pra gente como é que está a situação dos leitos. Nós estamos com mais de 99% de ocupação, é isso? Olha, os leitos estão cheios, a gente vem operando acima de 90% já tem pelo menos duas semanas já. No final de semana acaba sendo uma situação um pouquinho mais complicada para quem trabalha com UTI. O que a gente chama do giro na UTI, ele não roda da forma que a gente gostaria. Hoje os leitos eles estão com uma capacidade bastante importante, né? A gente está com Goiânia com quase 100%, a rede estadual com quase 100%. Então uma situação preocupante que a população precisa entender, levar em consideração esse processo para a gente não ter grandes problemas nesse sentido. Só para a gente poder entender e para a gente explicar isso para a população, superintendente, como que é essa questão dessa separação do leito de UTI? Existe o leito de UTI que ele é destinado só para pacientes com Covid e existe aquele outro leito de UTI que ele não recebe pacientes de Covid ou se caso seja necessário, né? Tem o paciente com Covid, não tem leito de UTI, mas ele está à beira da morte, ele pode ser encaminhado para esse outro que não é destinado para Covid? É uma situação complexa. A gente tem que lembrar que a gente tem, além da demanda habitual que a gente já tinha anteriormente, a gente está com essa demanda de Covid. E que existem algumas questões específicas do ponto de vista de controle, de infecção, enfim, de contaminação, essas questões, que não é tão simples colocar um paciente com Covid em um leito que não está preparado para esse paciente. Tem toda uma lógica organizada do ponto de vista de precauções, essas questões assim. Então não é tão simples, apesar de ser possível, né? Mas não é tão simples colocar o paciente Covid em uma UTI que não está preparada para paciente Covid, principalmente levando em consideração a segurança dos outros pacientes. Exatamente. Esse era o ponto que eu ia tocar, porque às vezes fica parecendo que é uma questão de egoísmo ou de não querer abrir leitos, mas é porque além daquele leito de UTI, talvez ele não suportar a necessidade que aquele paciente tem, né? Como o senhor mesmo disse, são algumas necessidades mais específicas do paciente com Covid. E a gente se considera, gente, quem já viu, já viu as imagens ou já esteve, né? Tomara que não, mas num leito de UTI, muitas vezes, quando não é aquele leito humanizado, são leitos que são praticamente juntos ali, uma pessoa do lado da outra. Então se você põe um paciente com Covid ali, você vai contaminar os outros pacientes e a equipe médica que está ali trabalhando, que não pode ser contaminada também, né? Já que cuida de outras pessoas em estado grave. Sim, apesar de termos nas nossas UTIs todo um processo organizado com relação às medidas necessárias para isso não acontecer, isso pode acontecer. A gente não tem essa certeza 100%. Então por isso que não existe essa recomendação. E lembrando que, apesar de a gente estar nesse problema com Covid, as pessoas continuam infartando com seus problemas de diabetes e várias outras coisas que, se não forem tratadas de forma adequada, também podem levar a óbito. Então a gente tem que pesar sempre isso aí e organizar esse processo para que a gente não tenha problema nem por um lado, nem por outro lado. Superintendente, só para a gente finalizar, o que a gente vê é que há uma necessidade de abertura de novos leitos, né? Quando a gente fala, quando ele diz que Goiás está com 90% da capacidade, e aí tem muita gente que fala assim, ah, mas por que a gente está falando de 99%? Porque essas são as vagas do Estado em Goiânia, 99%, né? Que é a principal cidade do Estado em número de pessoas. Há uma expectativa ou uma previsão para a abertura de mais leitos da rede estadual em todo o Estado, principalmente aqui na capital? A gente tem sim possibilidade de abertura de leitos. O Hospital de Clínicas deve entregar alguns leitos essa semana, isso via Secretaria Municipal de Goiânia, de Saúde de Goiânia. Pela Secretaria Estadual, a gente deve ter leitos no Hospital de Enfrentamento do Centro Norte Goiano, em Uruaçu, e algumas outras questões. Mas aquilo que a gente sempre tem falado aqui na SESA, a gente não pode balizar o meu comportamento enquanto cidadão baseado na existência ou não na existência de leito. A questão de ir para o leito não me garante sobrevivência. 50% das pessoas que vão para um leito de UTI com Covid-19 vão a óbito. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça e isso balizar todas as nossas ações. A gente tem que ter o leito de UTI com Covid-19. Obrigado.